Oi, gente! Ai, que cenário mais lindo que eu tô, né? No quarto da princesa Alice. Gente, hoje eu vim compartilhar com vocês as compras que eu fiz, tanto pro enxoval da Alice, de higiene, quanto coisas pra mim, pra maternidade, que eu preciso fazer a minha mala, né? Também não é só o bebê, eu nem imaginava isso. Minha blusa tá suja, sorry, estava fazendo o lanche da tarde. E daí eu vim compartilhar com vocês pra deixar como dica pras mamães aí que estão à procura disso também. Comprei o básico, procurei o melhor preço, mas também boa qualidade, porque acho isso importante, tá bom? Tudo que é de roupa, essas coisas assim, Alice, graças a Deus, já tem todo o enxoval completo, as quantidades mínimas que eu anotei, que eu quis. Se você não viu a lista de enxoval que eu fiz, eu vou deixar aqui no box de informações pra você que tá grávida, é bem legal. E eu deixei essa lista pra baixar, então você pode baixar e fazer a sua própria lista. Faltavam algumas coisas de higiene e também pra mim, então eu vou te mostrar. A primeira coisa, eu comprei um balde, porque precisa pra lavar só a roupinha dela, um balde específico pra ela, então coisinhas na mão, tudo mais, pra eu deixar de molho. Então eu comprei um balde, comprei rosa pra gente não confundir. Eu comprei na loja de 10 reais e paguei 10 reais. E ele é bem forte, bem reforçado. Daí nas americanas, estava eu nas americanas e achei o sutiã de amamentação na promoção. Então eu comprei em algodão e ele tem aquela abertura aqui, né, pra amamentação. Eu já tenho um sutiã amamentação, então esse aqui é o meu segundo. E são os dois que eu vou ter, porque acredito que em casa talvez até eu não use sutiã e nem nada, não sei. Mas é isso. Daí eu comprei e estava na promoção, tá? Então pra quem tá grávida e tem americanas, procura. Deixa eu ver se eu tenho. Algumas coisas eu tenho nota e o resto eu perdi. Foi 49 reais, tá? Daí já falando disso, outra coisa que eu comprei também pra maternidade foi um pijama. Na verdade eu comprei uma camisola. Eu tenho bastante roupa, assim, de dormir. Pra ficar em casa, bastante pijama pra ficar em casa, eu precisava de um mais para a maternidade. Porque os que eu tenho pra ficar em casa, eles são pijamas normais, então eu vou subir na hora de amamentar. Ou então são de alcinha, que eu puxo a alça aqui pra amamentar. Minhas amigas que amamentam dizem que a melhor é puxar a alça aqui, a teta pra fora e amamenta. Então, como eu não sei se o hospital que eu vou ganhar, a Alice, os quartos depois do parto, se eles são conjunto com alguém ou não. Então eu fiquei pensando assim, ai, tá ali outra pessoa do meu lado que eu não conheço, né? Então eu preferi pegar uma camisola que fosse mais ajeitadinha pra esse negócio da amamentação, entendeu? Então foi a que eu comprei, eu gostei bastante depois, não deu vontade de comprar mais. Mas eu comprei uma camisola assim, ó. Ela é naquele estilo camisa, sabe? Bem linda. Ela é de botões, daí eu comprei tamanho G. Ó, e ela é tipo uma camisa, ela tem botãozinho. E olha a estampa que fofa, a estampa não, a cor, né? Que fofinha. Daí ela fica assim, acima do meu joelho, só que com barrigão, né? Depois sem barriga, ela vai até ficar um pouquinho maior. Bem boa. E eu gostei por ter esse estilo camisetão assim. Então, sei lá, se eu usasse, eu acho que ninguém nem ia saber que era camisola. Daí eu gostei disso e eu comprei na Lua Encantada. Se eu não me engano, eu também paguei quarenta e poucos reais, cinquenta e poucos reais. E a última comprinha para mim, diretamente, foi a calcinha absorvente. Eu já tenho absorvente noturno, aqueles absorventes grandes em casa, eu já tenho um pacote fechado. E daí, algumas amigas que tiveram bebendo indicaram esse daqui, que ele é muito fácil e muito gostoso de usar. Melhor do que absorvente normal. Então, ele é uma calcinha absorvente. Você veste igual uma calcinha. E é muito usado em idoso para incontinência urinária, né? Daí é isso. Eu comprei, comprei tamanho G, oito unidades. Eu comprei na Panvel. Eu acho que eu tenho a nota da Panvel aqui. Dezenove reais, tá? Dezenove reais em oito unidades. Daí eu comprei um pacote só, porque eu tenho um pacote de absorvente noturno e quero usar também para gastar, né? Pensar que daqui a pouco eu já estou tendo que usar absorvente. Tantos meses sem usar absorvente, tão bom. Ai, meu Deus. Bom, agora o resto é tudo para a Alice. Na Panvel também eu comprei os cotonetes específicos para bebê, que é aquele cotonete que tem a pontinha diferente, ó. Comprei. Eu já tenho um pacote de cotonete normal em casa. Então, só comprei esse aqui. Paguei R$4,99. Comprei também os algodões quadrados. Eu tenho algodão normal de bola. Tenho dois pacotes. Então, uma amiga minha me indicou esse, que é esse algodão quadrado. Só que ele é bem mais caro, gente. É R$12,00 esse pacote aqui com 50 unidades. Então, assim, falei para o Xande, vou comprando conforme eu posso até no final. E daí, depois a gente vai usando o de bola, que é muito mais barato, né? O de bola, eu acho que eu paguei R$3,99 no mercado. Melhor, né? É da marca da Panvel esse aqui, mas tem outras marcas também. Daí é esse aqui para quando ela nascer, limpar ela com aguinha quente, né? Americanas, eu comprei o sabonete que ela vai usar assim que ela nascer. Esse aqui é aquele da cabeça aos pés, de glicerina, da Johnson. E é o Johnson recém-nascido. O bebê nasce, a gente não pode usar qualquer coisa, porque pode dar uma alergia, pode assar, tudo mais. É bom a gente usar um sabonete específico para recém-nascido. Que a fórmula é bem mais, para a pelezinha, bem sensível mesmo. R$10,00, tá? Também achei na promoção lá, era até o último perdido lá no balcão. Daí comprei. Quando eu fui comprar o balde, eu achei esse livrinho, eu achei muito fofo. Olha só, você coloca a mãozinha aqui e mexe a mãozinha. E é o quintal da raposa. Noite. Na loja de R$10,00, eu também comprei cabides. Depois me arrependi, porque acho que não usarei. Mas, se eu não usar agora, fica guardado para o guarda-roupa. Mas, por enquanto, ali só vai ter cômoda. E na cômoda, a gente ia fazer um cabideiro, eu tô achando que eu não vou fazer, não. Mas, não sei. Daí, eu comprei esses que são de veludo, que são muito fininhos. Então, ocupa bem menos espaço no guarda-roupa ou na cômoda. Daí, não tinha muitas opções de cores. Eu acabei comprando esse lilás aqui. Agora, vamos para o mais importante de higiene, né? Que é fralda e lenço umedecido. Eu encomendei da Natura e chegou hoje. Por isso, até que eu tô gravando esse vídeo. Lenço umedecido. Comprei esses aqui, que é para pele sensível. Diz aqui, que é sem fragrância, suave como algodão e água. Pelo que eu vi, da Natura, é o que é indicado para recém-nascidos. Então, eu peguei uma promoção lá. Dei dois pacotes. Tava na promoção. Paguei R$19,90. E daí, comprei na farmácia. Essa aqui foi na farmácia Preço Popular. Comprei esse pacote de lenço umedecido. Também é para recém-nascido. Indicado até os 100 primeiros dias do bebê. Desde o dia que ele nasce até os 100 primeiros dias dele. Ele é ideal, que é da Huggies. E eu paguei R$29,00 no pacote com quatro. Então, vem R$192 toalhas umedecidas. E é a linha da Huggies para recém-nascido. Então, eu comprei esse aqui. Então, isso aqui é o que a Alice tem para recém-nascido de lenço umedecido. A minha intenção é, durante o dia, eu usar o algodão com água. Porque é o mais indicado. E daí, à noite, ou quando vai sair, vai no médico, alguma coisa. Levar o lencinho para, caso precise trocar, né? E também, acho que o pai dela, o Xande, quando for trocar, ela vai preferir usar o lenço. Então, por isso que eu preferi comprar o lenço. Daí, fica a dica aí, se tem preço popular na sua cidade, está bem barato. E o da Natura também, gostei bastante. Daí, agora, a fralda. Deixa eu te mostrar o que eu comprei essa semana. Então, no Angelone, foi o que eu achei melhor preço. Todas são da Pampers aqui. Eu não tenho muita preferência de marca, não. Mas estava na promoção da Pampers. Então, eu comprei da Pampers. E o RN, eu lembro, o preço foi R$22,00 o pacote. Uma das coisas que eu aprendi é que fralda, a gente não vai pelo tamanho da fralda. Tipo, P, M, RN, G e sim pelo quilo. Porque, por exemplo, esse aqui é o RN+, que o bebê usa até 6 quilos. Tem algumas fraldas P, que vai até 5 quilos de outras marcas. Comprou dois pacotes pra ela, porque eu acho mais do que dois pacotes, assim, já correr o risco de não dar, né? De sobrar a fralda e já ir pro P e acabar perdendo. Então, eu comprei esse aqui, comprei dessa linha Comfort Sec. Que era o que estava na promoção lá. E vem R$36,00 cada pacote. Daí, a gente comprou também o P. O P da Pampers já é de 5 a 8 quilos. E daí, a gente comprou, e daí a gente comprou dois pacotes. Do P e dois do RN+, e é isso. A Alice já tem fralda também. Ela tem P e M. Então, eu vou comprar mais. Agora, eu só vou comprar P o que a gente comprou de fralda pra ela. Gente, eu vou aproveitar já esse vídeo e quero te mostrar uma caixinha que chegou aqui em casa. Já que eu mostrei pra vocês algumas compras aí que eu fiz, daí já fica tudo no mesmo vídeo, tá? Isso aqui chegou de uma amiga, a Dani. Um beijo enorme pra você, Dani. Muito obrigada. Vamos lá. Meu Deus! Posso mostrar? Pode! Nossa! E as compras que eu mostrei é bem de itens de higiene dela. Ou seja, agora está completíssimo os itens de higiene dela. Eu comparto nisso. Ai, que linda, letra linda dela. Ela mandou, ó, lencinhos umedecidos. Que foi o mesmo que eu comprei. E esse aqui é bom porque dá pra usar nos primeiros dias do bebê, porque ele não tem fragrância nem nada. Então, é pra pele realmente sensível. É indicado pros primeiros dias do bebê. Esse daqui é sabonete. Nem vou abrir, né? Ah, mas tá em pacotinho também, ó. Não, pode abrir. Mas é o sabonete de mamãe. Eu não quero cheirar, né? Tu gosta de cheirar, né? Uhum. Xandia ama cheirar a coisa do bebê. Ai, esse é o melhor cheiro do universo. Deixa eu ver. Ah, te imagina vir pra ter um bebê em casa com esse cheiro? Ai, que legal ver a saboneteira. Ai, que chique. Ai, pra, ó, vai pra casa da vovó. Ai, pra casa da vovó, chadinha. Vou lavar a vovó, chadinha. Ai, já vou deixar assim na saboneteira. Que legal. Hidratante. O hidratante eu acho que ela ainda não tinha. Ai, não é muito bom. Meu Deus. Esse aqui é o óleo de massagem. Óleo de massagem. E o shampoo e o condicionador. Oh, meu Deus. Ah, aquele shampoo e o condicionador dela não tinha nenhum ainda. E a bolsa. E a bolsa. A bolsa. Aquela bolsa chique da Natura. Mais um bolso. É uma malinha. E daí, deste lado, mais um. Ai, Dani. Dani, muito obrigada. A Alice vai ser muito cheirosa. Muito cheirosa. Muito obrigada. Gente, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Me conta aqui se você é mamãe. Se você tá aí nessa correria. Nessa ansiedade de comprar as coisinhas. De ajeitar. É uma fase muito gostosa. É uma fase que a gente tem que aprender a curtir. Sem deixar que a ansiedade e medo nos atrapalhem nessa hora, né? Porque é um momento que a gente tá vivendo agora. Daqui a pouco passa. E vai ficar só a saudade, né? Desse momento. E curtir outros momentos que virão. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você não deixou o seu gostei. Deixe o seu gostei aí pra gente. Beijo. Quer dar beijo, bagunceiro? Vem dar beijo. O pessoal fala, eu tô de gravata hoje, pessoal. Daí eu tô assim, ó. Eu tô de gravata, daí eu tô bobão.